...aí... ...meu... ...não é assim, é com o pé parado, sobando o joelho... ...não, vamos... ...aí, as bíba aí... ...aí, as bíba aí... ...aí, as bíba aí... ...meu... 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 ...dão o joelho, sol o joelho... ...não levanta o pé, caralho... ...sol, sol o joelho... ...aí, lequilha aqui, lequilha aqui... ...aí, bó! ...aí, bó! Meu Deus! Isso aí disse que é o Felipe... ...meu... ...felipe? ...aí... ...aí, lequilha aqui... ...aí, lequilha aqui... ...aí, Lequilha aqui, Lequilha aqui... ...aí! o felina o felina a felina aí ó meu deus do céu a biba aqui ó meu deus o que é isso? o que é isso? olha a música aí ó meu deus o que é isso? o que é isso? o que é isso? vamos mulher atrás o que é isso? meu deus o que é isso? o que é isso? qualquer casa meu deus é vou por meu deus é vou por mas que é isso? e ai vou por